Felas, beleza? Episódio 271 aí começando, agora eu tenho a direção de onde começa, de onde termina o vídeo O último vídeo teve 30 minutos aí, veio a galera reclamando, veio uma galera achando ruim Eu achei meio ruim, mano, é muito foda postar um vídeo de 30 minutos, cara Minha internet não tá boa pra isso ainda, eu sofro com a internet aí Mas tamo aí, indo pro Rio de Janeiro, eu e um parceiro, Gabriel Fala galera Nutricionista, tá fazendo minha dieta agora, tamo organizando, né? É difícil, né, cara, manter dieta É complicado, mas a gente dá um jeito, vai adaptando, de acordo com a rotina No dia a dia da pessoa aí, eu vejo quais locais que ele vai tá Como a gente tá indo agora pro evento, a gente já vai levar os alimentos Vai tentar procurar o que faltar lá também E vamos adaptando até que chegue a 100% do necessário Tá tudo calculado, suplementação tá inclusa, né, desse plano também E o ritmo é esse, vamos lá e ficar grandão É isso aí, mano, o cara é lá de Rio Grande do Norte, Natal Ele tinha me mandado uma mensagem, já vi as postagens dele lá Aí ele me mandou, tô louro, mano Quem faz o Todd Lee Edson? Eu falei, mano, eu faço a olho, o médico me ajuda, mas ninguém tem um plano, né? Aí ele mandou, ah, vamos fazer um plano aí Eu falei, vamos Só que eu não acreditei, dali a pouco ele tava lá em casa, bateram lá em casa Vamos pro Arnold Veio de avião, batendo e tamo aí É nóis Fechadão aqui no Arnold Fazer as parceria É nóis, tamo junto com o Arnold Aqui é longe, cara, São Paulo Rio Longe e perto Já tamo rodando 330km, não chegou ainda 400km E é isso aí, tamo junto, fechadão Não é só em São Paulo que tem trânsito, não Se liga o trânsito aqui do Rio de Janeiro, velho Pensou perder a câmera, mano, tá extremamente calor aqui Já tava calor em São Paulo, mas aqui tá um mormaço, tá foda Mas tamo chegando aqui, cheguei no Rio já Eu vou treinar daqui a pouco, vou treinar na academia Que você veja uma pá de gente treinando, chamada X-Gin É, vamos ver quantos quilômetros tá Uma hora daqui, velho Tô com medo de errar os GPS aqui Entrar no morro do D&D aqui e levar um tiro na cabeça Mas tamo junto, o carro é blindado e é nóis, tamo junto Fé, elas tamo aqui na X-Gin Pesadão, ó quem tá aqui, mano É, elas tá tomando a pã de babu Eu não gosto de gravar o Renan, mano Porque a galera fica falando, ó, Renan consegue, eu tô gurunão Fala aí, qual que é a receita, mano Receita é querer, moleque, não tem segredo E aí, vai se preparar, qual que é a ideia? Tô começando a me preparar, pera aí, gente Tem muito vídeo aqui Ó, toma aí, toma aí Pra quem não conhece, esse é o Lucas Metamorfose, olha lá Tá shapeado, hein, viado Branco pra caralho Ele tá andando com o Giga, tá? É, o Gui é, tá É, eu sou o DG, mano Olha lá, tamo lá no canal do Renan, ó Mano, ele só aloca Tamo junto pesadão na X-Gin É nóis, caralho É nóis, acabou o tomo Aí, ó, o Toguro falou, não, vou me pintar, eu quero ver como é que é participar do campeonato Ficou branco também, ó Ficou branco também, ó Ficou branco também, ó Ficou assim, ó Ficou assim, ó, por que você não usou a tinta? Vocês estão brancos também, ó É, sou branco dela, velho Ficou ela, mano Ficou, Felipe, aí, ó Vou tentar subir esse vídeo hoje Então amanhã, sexta, sábado e domingo Vou voltar no estande da Madrugão Madrugão? Vou voltar no Madrugão também, mas vou voltar na Metamorfose Vai vender meus boné lá É nóis, presidão Tamo junto Regata, vai estar barata lá? Regata, barata, promoção, a doideira do cacete, mano E Scarpelli vai estar lá? Ó, o Scarpelli não vai estar esse ano, né Que porra, mano, o cara mora num rio, não vem, cara Então, ele vai ter outros projetos na vida dele, ele falou que me venciaram, então Mas é nóis Tamo junto, ainda a gente zoa lá e é nóis, pesadão Porra, noite, fellas Hoje é segunda-feira Que segunda-feira, caralho Hoje é quinta-feira Porra, tô com dor de cabeça, tá foda Acabei de treinar na X-Jean Academia Deixei o Renan, na Forfit, no hotel dele Agora tô indo pro meu hotel É... E tá foda, mano Muita dor de cabeça Comi mal pra caralho Tá foda, tá foda Dor de cabeça Amanhã, sexta, sábado e domingo Como tá no estande da madrugão Suplementos aí no Rio Tô levando colante Tô levando suplementação pra gente sortear lá Camisa, regata Vem com nós Tudo por conta própria Tô levando daqui lá no estande Também já vai ter algumas paradas lá pra vocês Então, Arnold Classic Rio de Janeiro Quem tá junto sempre vai estar Rapaz de atleta aí hoje Academia pesada Tamo junto sempre É nóis Vamos chegar no hotel Vou editar esse vídeo Já vou postar Tamo junto E vem com nós Porra Felas, cheguei aqui no hotel É... Vim sozinho Tô de carro aqui Caralho, chegou um cara com um X6 ali Vem, 300 mil Foda-se Vou ter a minha um dia É isso aí, Felas Vou pegar minhas coisas aqui Mano, lembrando, Felas Que amanhã Vou voltar no Estande da madrugão Suplementos E do... Pô, guarda meus manipulados aqui Caralho Uma bagunça, né E do Metamorfose Vai tá vendendo meus boné Lá na Metamorfose Regatas É... Vai ter uns colantes que eu vou tá Trouxe mil colantes, velho E amanhã Dos três dias Vou sortear suplementação Camisa, ó Ah Então vem com nós Rio de Janeiro Arnold Class Tamo junto Pesadão e a nóis Elas, mano Acabei de chegar no quarto aqui No hotel Suave, mano Eu acho que vai dormir amanhã Uma pessoa mais eu aqui Se não, mano Dá pra trazer as minas pra cá No bagunho Tá nóis, mano Hotelzinho Tem um geladeirinho pra nóis Tô com fome e sede E dor de cabeça Sem nem o que que eu faço Então é isso aí Vídeo apenas pra convocar Galera pro Arnold Classic amanhã Estande da madrugão Suplementos Vou tá pesadão Tamo junto Encosta com nóis Arnold Classic Sexta, sábado, domingo Todos os dias Todos os momentos Quem tá Tá E não tá Só visualiza Porra Tchau 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 Tchau